É isso que eu falo com os outros, mas você sabe que o sistema é o outro Pra malado não querer crescer o olho Hummm, que fofinho! Deu comida na boquinha! Eles ficaram um chmego que só, não se desgrudaram a festa inteira E rolou até comida na boquinha Juliette cantou pra Rodolfo, Rodolfo elogiou a voz dela Depois Rodolfo cantou pra Juliette, ela ficou impressionada Rolou quase um beijo e agora rolou uma comidinha na boquinha O que vocês acharam, galerinha? Deixa aqui embaixo nos comentários e não esqueça de deixar aquele super like pro canal Você também pode ir aqui no canal 1900 e assistir mais vídeos Porque a gente vai postar tudo sobre o que rolou e tudo que rolou sobre esse casal Então corra aqui e assista! Tchau! 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 Tchau!